Olá, hoje nós vamos falar de um filme vencedor do Festival de Gramado, se chama Durval Discos. Durval é um solteirão com jeitão de hippie, dono de uma loja de discos e que ainda mora com sua mãe. Com a chegada do CD, ele se recusa a vendê-los, mantendo-se fiel ao Bolachão, o antigo LP. Você tem o último do Skunk? Skunk tenho sim. Aí, aqui ó. Disco? Não, eu quero CD. Eu não trabalho com CD. O quê? O senhor não trabalha com CD? Eu só trabalho com LP. Como assim? O nome da loja é Durval Discos. Com a chegada de uma menina, a vida de Durval e de sua mãe mudam para sempre. A mensagem que o filme passa é que tudo na vida tem dois lados. E tem o lado A, e tem o lado B, que é completamente diferente. Você lembra disso, não é? Não, não, você tá certo. Não, não, não. Tudo que você falou aí tá certo. Durval ganhou o Kikito no Festival de Gramado, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. É isso aí. Nos vemos na próxima semana com mais dicas de cinema. Até lá.